Então, quando você tem essa facilidade, que todo negócio está ali nas suas mãos, simplesmente o seu equipamento te dá capacidade de trabalhar sozinho, vai facilitar o quê? Nesse começo, você tem conhecimento maior da sua praça de preparo, tá? Você conhece todas as suas praças ali de preparação dos seus pratos, você consegue também reduzir os custos. Por quê? Porque você não tem que comprar mais o equipamento, você não tem que ter mais um colaborador. E tem gente que fala, meu negócio está crescendo, tive que comprar mais duas fritadeiras. Comprei mais duas fritadeiras, coloquei lá, contratei mais duas pessoas. Gente, vocês estão enlouquecendo, isso aí. Essa ideia, ela não é tão inteligente assim quanto ela parece. Por quê? Se agora você tem duas fritadeiras, né? E agora você tem mais dois colaboradores, ou seja, sua quantidade de consumo de gás é maior, certo? A sua quantidade de consumo de gordura é maior. Agora você tinha dois salários que iam pro seu bolso, agora esses dois salários vão pra cada um, pra um colaborador, beleza? Produto de limpeza que você usava pra um equipamento, agora você gasta pra limpar dois equipamentos. Quando um único maquinário correto, ele resolveria todos esses problemas. E você só precisaria contratar essa quantidade de pessoas, ou até adquirir mais um maquinário, quando de fato você tivesse volume de vendas pra isso. Claro que acontece tudo muito rápido, claro que dá pra você fazer isso rápido. Tudo bem, mas se em três meses eu consigo trazer cinco, dez, quinze mil reais a mais pro meu bolso, eu tô bem satisfeito. Eu, Rafael Alvoré, vou ficar bem mais satisfeito, bem mais feliz do que tá repassando isso aí pra outras pessoas, mesmo que sejam colaboradores da minha empresa, funcionários e empregados da minha empresa, mas isso aí pode servir pra educação do meu filho, pra trocar meu carro, pra acelerar a aquitação da minha casa. Isso pode me dar uma viagem de férias maravilhosas, pode me dar uma qualidade de vida maior, sei lá, fazer um investimento, sei lá, qualquer coisa parecida, ou até montar mais uma outra loja. Aí sim eu pego esses funcionários e coloco lá pra poder trabalhar. Então dá pra você fazer muitas coisas por trás desse pensamento aí. Então focalizem maquinais onde você consiga fazer esse trabalho inicial sozinho, independente do conceito estrutural que você vai estar trabalhando.